Bem amigos, sempre transmitindo de algum lugar, novidade na estrada trazendo mais uma novidade pra vocês. Mas antes de mais nada, se você está chegando nesse canal agora, curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe essa boa notícia, porque novidade na estrada sempre tem uma novidade todo dia às 8 horas da manhã. Sempre, sempre. Então não perca tempo, espalhe essa boa notícia. E vamos lá, no vídeo de hoje aí nós vamos trazer uma situação em que o companheiro arrisca sua vida na traseira de uma carreta. Eu não vou comentar muito porque as imagens já falam por si só, mas de antemão eu já digo, não façam o que ele está fazendo. Isso é risco de vida e a segurança tem que vir sempre em primeiro lugar, pois segurança é garantia de que você vai chegar no seu destino com tranquilidade. Não vamos mais enrolar, sem mais delongas, vamos ao vídeo. É isso aí. Bem, amigos, voltamos aqui novamente, diretamente. Eita. Rapaz. É o que vocês estão vendo aí, ó. Não preciso nem falar nada. O companheiro aí está pegando uma carona na carreta. Eu não ia nem abrir esse vídeo agora. Eu abri esse vídeo emergencial aí, para poder pegar essas cenas aí, ó. Ele estava vindo atrás da carreta, devagarzinho, como que ele não quer nada e tal, porque não dá para ultrapassar. E ali no quebra-mola o companheiro resolve pegar uma carona na carreta. Literalmente. Só que a bicicleta dele não oferece segurança nenhuma. Quando a carreta começa a ganhar velocidade, ela vai ter que soltar, porque senão vai ser complicado aí o risco de vida para ele. Olha lá. A bicicleta dele parece que está meia torta. A impressão que dá é que a roda de trás quer passar a roda da frente. Estranho, estranho. Estranho mesmo. Entendeu? É meio complexo, é bem complicado. Mas acho que ele já vai largar já. Ó, já largou já. Ele pegou só uma caroninha rápida. É, é isso aí, gente. Entre doido e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, o amigo ali resolveu adiantar a viagem dele e acabou pegando uma caroninha aí na carreta, né? Isso aí não é novidade para ninguém, porque em diversas cidades do interior acaba ocorrendo isso. As carretas reduzem para passar em suas lombadas, em quebra-molas. E aí o sujeito, sem noção, literalmente sem noção, vou deixar bem registrado isso, acaba pegando essa caroninha aí, achando que está levando vantagem. Porém, está pondo sua vida em risco. Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser extremamente curtinho, extremamente curtinho. Foi um vídeo que eu entrei rapidamente, até porque não tinha nada preparado, mas enfim, entrei rapidamente aí para mostrar para vocês aí. E como eu costumo dizer, é o que tem para hoje. Lembrando a todos que todos os dias, 8 horas da manhã, temos uma novidade no canal. E se você está chegando agora nesse canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e espalhe essa boa notícia. Porque como eu costumo dizer, é o que tem para hoje e em breve estaremos com mais uma novidade na estrada. Vamos que vamos!